Oi, ladies e cavaleiros! Bem-vindos ao canal Dedê Com Você! Como prometido, eu voltei para fazer os swatches dos batons da coleção da MAC desse ano de 2020, a Firework. E todo mundo ficou bem curioso, né? Terminei com a apresentação dos batons, mas não fiz swatches, não abri, não fiz nada. Então, eu vim agora fazer para vocês os swatches, tudo nos lábios, né? Para ver como que ficam as cores. E vocês vão chegar à conclusão se vale a pena ou não fazer um investimento nessa coleção. Pelo menos nesses mini batons, tá bom? Esses mini batons, eles são todos os mais famosos que a MAC tem. Então, é a versão mini, o que eu acho legal. E assim, se você... Eu acho que todos os batons deveriam ter na forma mini, né? Porque a gente nunca consegue consumir todo o batom. E todo mundo me pergunta, né? Você chega a usar todo o batom? Não, não consigo, mas eu faço rodízio, tá? Eu uso batom em casa, com máscara, sem máscara, eu tô sempre de batom ou de gloss. Então, eu faço um rodízio para não deixar nenhum queridinho lá esquecido, tá bom? Então, eu achei legal. O ano passado, essa coleção dos minis, eu não me interessei tanto. Mas esse ano, gente, não deu, não deu. Tentei, mas não deu. E veio nessa caixinha aqui, super bonita, né? E depois, aqui atrás, fala todas as cores famosas da MAC. Eu, por exemplo, eu tenho alguns batons, mas eu gostaria de tentar outros. Então, veio tudo nessa coleção aqui mini, né? Tipo, o Ruby Rue eu tenho, acho que uns dois ou três, que sempre vem numa coleção ou outra. Mas ele vem aqui também. Mas tem vários que fazem parte da coleção permanente da MAC. Então, se você não quiser investir em todos os batons minis, se eu te passar uma cor aqui, você consegue achar na coleção permanente da MAC. Que você vê o nome, eu vou deixar os nomes conforme eu vou fazendo os swatches nos lábios. De repente, você fala, não vale a pena investir, eu só gostei de duas, três cores. Você consegue ir na MAC e comprar aquelas três cores que você gosta, né? Tipo, essa Rebel, eu achei, assim, bem bonito, né? Eu não tinha. Eu achava, assim, parecia muito forte. Mas, confesso que foi o meu último swatches, eu deixei esse nos lábios e gostei bastante. Tem um hot pink também, que é bem, assim, Barbie. Mas, é bonito, né? Eu acho que é legal. Sei lá eu, se eu vou conseguir usar no dia a dia, mas numa ocasião, né? De repente, volta a moda do hot pink aí. Mas, eu gostei. E, assim, são vários acabamentos, né? Tem acabamento retro matte, que é mais um rubiru, que ele, assim, zero shine, não tem brilho nenhum. E vocês vão ver, ele foi, acho que o penúltimo que eu passei. Ele é, como ele é mais bem matte, ele parece que draga um pouco, assim, sabe? Você tem que fazer um pouco mais de esforço. Mas, também, ele dura 12 horas nos lábios. Ele dura muito, mas ele é super matte. Mas, é um vermelho, né? Rubiru, quem não conhece o rubiru? Então, mas o resto, os acabamentos amplified, o lustre, o sheer, né? Tem o satin finish, tem o matte lipstick, que também é fácil de passar e dura bastante nos lábios. Só mais o retro matte, que é mais, assim, mais sequinho, né? Então, mas, eu acho que o retro matte só tem o do rubiru. É, só é o rubiru, só que é o retro matte. O resto vai ter três amplified, três satin finish, dois lustre e dois matte, tá bom? Então, é, tipo, vale a pena? É você que vai decidir. Eu, na minha opinião, valeu a pena, porque eu queria o mare, o plump full, o snob. Eu achei bonito, sabe? Então, eu achei que valeu a pena. Mas, como eu falei, você faz a sua avaliação aí. Ou, se você tiver duas ou três cores que você goste, ou uma só, você consegue encontrar no site da MAC, tá? E comprar essa única cor que você gostou. É, eu vou deixar na descrição do vídeo também, o acabamento de cada batom. Durante o vídeo que eu fiz aos swatches, eu vou pôr o nome das cores, né? Que acho que fica mais fácil pra você identificar qual você gostou ou não. E também depende, né, a tonalidade de pele. Talvez o que ficou, não ficou muito bom em mim, pode ficar melhor em você pela tonalidade de pele. É, eu gostei bastante, tá? Eu, eu, assim, é um enfeite pra penteadeira, né? Eu achei legal da forma que eles fizeram, né? E dispuseram os batons aqui. Então, eles ficam bem seguros aqui, né? Então, eles não vão cair. Eu tô pondo a mão caso caia, né? Pra não ficar chato aqui mesmo. Eles estão bem seguros nessa caixinha aqui. E o que é legal, né? O que, geralmente, né? Geralmente não. É a embalagem da MAC é toda preta. Então, é difícil você identificar qual batom que você quer. Então, esse aqui é meio que te guia nas cores, né? Tipo, o vermelho, esse aqui que eu tô usando. Então, você consegue identificar pela cor da embalagem o batom aqui que você vai encontrar. Isso eu achei bem legal. Muito mais fácil do que você ter que ficar abrindo todos os seus batons, né? Gente, esse eu acho que foi um dos, é... Das embalagens, né? Mais bonitas. Eu achei, assim, um tanto de um bom gosto, né? Essa coleção. E... Gostei bastante, gente. Eu gostei bastante. Eu achei que valeu a pena pelos motivos que eu já descrevi, né? Mas eu achei muito legal. Então, super fácil de encontrar a cor que você quer. É... Pra você dispor na sua penteadeira. Então, é isso. Custou 74,50 dólares aqui, tá? Ah, que mais? Eu acho que é isso, né? Então, nós vamos encontrar as 12 cores, né? Dos batons. E... Espero que vocês gostem. Me deixa nos comentários se vocês pretendem comprar. Ou tem uma cor específica que vocês viram e vocês gostaram. Me deixem saber. E... Então, tá? Se inscreve no canal. Dá aquele joinha. Compartilha esse vídeo. Você pode ajudar outras pessoas também a decidirem se eles querem comprar ou não. Me segue lá no Instagram. DedeComVocê USA. Eu vou começar a pôr swatches e de outros produtos, né? Da coleção que eu comprei. Dos batons. Dos... lip liners, lápis... Lápis de boca, glosses. Então, eu vou começar a colocar lá nos posts do Instagram também pra vocês verem, tá bem? Mas se você quiser saber toda da coleção, tem vídeo no canal falando da coleção MAC 2020. Então, é isso. Segue aí assistindo agora os swatches. Um beijo e clica no canal pra ficar legal. Beijos e até a próxima. Tchau! 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.